Não tem games de volta, e galera antes de o vídeo começar quero falar pra vocês que o vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol do mundo O link vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem Baixa lá que vocês não vão se arrepender tanto pra Android como pra IOS Beleza, culinada? E galera agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa velho, um vídeo que foi indicado lá pelo meu parceiro MyPES Brasil no Twitter O cara me mostrou esse vídeo e falou velho, mostra esse vídeo pro teu público e vê o que eles acham cara Porque simplesmente o PES tinha que ser assim velho Então mano, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês esse vídeo e vou estar comentando o que poderia ter de mudanças no PES Sobre este vídeo aqui, mano, que vocês não vão se arrepender Então bora pro vídeo Então, cruzada, antes de mais nada, só pra lembrar pra vocês O vídeo aqui é mais pra comentar sobre E não é um vídeo oficial do PES, não é do PES Só quero lembrar pra vocês isso, beleza? Esse é um vídeo de como seria o PES Se fosse baseado neste futebol aqui que é o Top Eleven Mano, olha o gráfico, olha as cutscenes que são os vídeos, né? As movimentações de jogadores, tudo, o in-game, digamos assim Então vamos dar uma olhada e vamos comentar juntos aí, beleza? Bora pro vídeo então Olha isso aí mano, olha isso aí Cara, olha Técnico aparecendo ali na beira do campo Mas o técnico também bem caracterizado Com um gráfico excelente Aparecendo ali os campos, né? O campo de... De... O arquibancada Os vestiários O vestiário, não aliás O campo de... O banco de reservas Ali o estádio Bem os detalhes por fora de como é que é Mano, então Olha essa perfeição, cara A Konami poderia dar um jeito assim Pra ficar o negócio mais, sabe? Um diferencial, mano Dá um diferencial pro PES Não é aquela coisa só Pum, jogo Pum, jogo Mano, o PES tá precisando Dar uma, sabe? Uma recalibrada aí Então, eu acho que seria uma boa A Konami chegar com Pum, uma surpresa gráfica Monstruosa como essa Então, vamos acompanhar Olha o detalhe, velho Olha o detalhe Olha aí O técnico com detalhe, tá ligado? Podia ter umas cutscenes assim na Master League Ou até no Romão Estrelato Tem alguma coisa parecida Mas não tão focado, entendeu? Tipo o técnico ali Mostrando a tática E realmente a tática Que tem que mostrar ali É a tática que tu selecionou Lá na tua formação inicial Então, isso seria genial, velho Tá ligado? Aparecer a câmera de cima Assim do estádio Às vezes Aparecer o técnico Fazendo algumas Gesticulações ali Quando tu fizer alguma Alguma coisa no jogo, entendeu? Ah, tu fez uma Alguma cagada ali Fez uma errada Ou até fez uma coisa muito certa E o técnico apareceu Para vibrar junto e tal Tinha que aparecer mais o técnico Nesse sentido Aí, a comemoração do técnico, né? Apareceu o técnico Levantando a taça Mostrando Não precisa estar dando A tecnologia assim Mas mostrando ali As cutscenes A entrada de jogo Olha esse gráfico, mano Tá ligado? Tinha que mostrar umas coisas mais Mais Um focar mais Ser o técnico estressado Discutir com o juiz Aparecer pós-jogo Numa entrevista Num banco de reserva Algo do tipo Poderia ter algumas opções Para a gente selecionar ali O que fazer Alguma atitude Pegando um pouquinho Da ideia do FIFA Naquela questão de Selecionar o que A gente vai falar Ou não, né? Substituição Com mais umas Cansinhos diferenciadas Umas câmeras diferentes, né, mano? Aí, ó Tipo Mostrar reações do treinador, né? A reação do treinador Seria sensacional Porque o treinador É a alma do time, né, véi? É o treinador Que coloca o time no campo Então, isso seria sensacional, véi Sensacional Sério mesmo Eu acho que a Konami Tem potencial pra isso Não é muito difícil Tá ligado? Botar um in-game assim Olha ali, ó, mano Parecendo o técnico Poderia ser no intervalo Assim, o técnico Indo pro intervalo Saindo antes do time Ficando ali, sabe? Esperando o time entrar Depois o time entra Aparece o... Sabe? No fundo do jogo, assim, véi Acabou o primeiro tempo Fica aparecendo no fundo da tela, assim O treinador Falando com o time Eles no vestiário Com umas... Uns detalhes, assim Que não é difícil eles colocarem, véi Não é difícil, sabe? Mas cutscene é assim, ó Do jogador Na... Na... Na grama Aparecendo eles Sei lá Brabo Alguma coisa do tipo Colocar mais, véi Colocar mais alma no jogo Não só tu jogando Mas cutscenes Que são vídeos, né? Mostrando o in-game mesmo, véi Porque isso aí Deixa o jogo com um aspecto mais Sabe? Realístico Ó Ali é um drible, beleza? Ó O cartão vermelho Dá até mais Sabe? Focar mais nisso Que às vezes tu leva um cartão vermelho E um cartão amarelo Mal aparece no jogo Quando for um vermelho Não pode pular Não pode ter como cortar A cutscene Cara, aparece um cartão vermelho ali E os jogadores indo pra cima Algo do tipo, entendeu? Os caras brabos O treinador ali chutando a água Olha que olhinho Olha isso, mano Que da hora, véi Treinador chutando a água, mano Aí Olha que da hora, véi Imagina tem isso aí, véi Nossa, demais, né? O treinador sendo expulso Aparecendo uma entrevista, assim Do tipo Precisa ser muita coisa Cara, um pouquinho de cara, entendeu? Só pra deixar o jogo com um ar mais Pô É futebol, véi É um futebol completo, entendeu? Não é Pô, é só um jogo de videogame Não, é um futebol completo, mano Que tem Sabe? Toda uma estrutura Por dentro, por fora Então Isso daí Eu acho que a Konami Poderia dar uma focada sim, cara Acho que a Konami teria condições De dar uns focos Fazer alguma coisa do tipo Quando a gente jogar um rumo estrelado Tem uma varja Tem um campinho assim, entendeu? Então, velho Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais um vídeo aí Pra reagir a este vídeo Trailer do Top Eleven 2019 Que ficou perfeito aí, mano Não é nem querendo fazer propaganda pro jogo Não joguei ainda Mas acredito que o jogo é top Só pelos gráficos A gente já consegue ver E cara Simplesmente Essas cutscenes Ter um gráfico assim Pro PES Ia ser sensacional Acredito que no PES 2020 Ainda não vai ter A nova Endine Mas no 2021 Terá E a gente pode esperar aí Da Konami Então Espero que vocês curtam bastante o vídeo Compartilhem esse vídeo Porque eu quero muito que cheguem na Konami Vou mandar pros caras que eu conheço da Konami Ver o que eles acham E peço que vocês também compartilhem bastante Pra que a comunidade Aderam 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 Não sei Gostem E Comecem a comentar sobre Então peço que vocês também comentem aqui abaixo O que vocês acharam Desse gráfico Dessas câmeras Desses vídeos E se vocês acham que isso daí Realmente favoreceria ao PES Pra ter uma Um jogo mais completo de futebol aí E se vocês tiverem mais sugestões Deixem aqui nos comentários Tanto sugestões De vídeos pra eu Pra eu tentar fazer um react Como também sugestões Pra eu adicionar aí E no outro vídeo Pra falar Pra Konami Né Algum vídeo assim Pra eu dizer Bah ó Poderia colocar isso Isso e aquilo Aquilo outro Então Comentem aí Que em breve eu trago mais vídeos Sobre Beleza gurizada Então é isso aí O vídeo é ficando por aqui Nos vemos No próximo vídeo Não se esqueça também de me seguir No Instagram Que eu tô Lá fazendo Perguntas Pra vocês Responderem Na verdade Respondendo as perguntas De vocês E também Fazendo enquetes E desafios E tudo mais Então é isso aí Gurizada Até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui Pronto Um abraço Tchau E aí Tchau, tchau